Olá meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo da nossa saga de caixa que acabou ficando abandonada e a gente veio cuidar para levar para o apiário. A caixa não foi abandonada por outro apicultor, foi a gente mesmo que acabou deixando isso acontecer. Como eu disse já no vídeo anterior, o importante é a gente aprender com esses nossos erros e consertar eles. Mas essa caixa aqui está bem mais forte do que aquela do outro vídeo, aquela lá a gente realmente não sabe se vai salvar. Agora essa daqui é um enxame bem forte, vou dar uma limpada aqui em volta para ficar um pouco mais seguro da gente trabalhar. E a gente vai ver como é que está lá dentro, fazer uma primeira alimentação para a gente ir vendo o que a gente tem que fazer aqui e poder levar embora. Então bora lá pessoal. Ó pessoal, vocês podem ver que a movimentação de abelha está bem legal, bastante abelha chegando mesmo a gente estando em entre safra, a gente não tem florada. Se tiver alguma floradazinha diferente que está aberta, mesmo assim elas estão chegando, estão trazendo pólen. Mas assim, é só porque é enxame que já é enxame muito bom, então conseguiu se segurar durante essa entre safra. Então agora a gente entrando com a alimentação, com certeza o enxame vai ficar sensacional. Esse enxame aqui eu sei que ele tem favo grudado na tampa. Então eu tinha um pouco de quadro articulado lá em casa, parado, e eu então decidi usar eles para a gente colocar esses quadros que estão na tampa. Então o trabalhinho aqui hoje é um pouco diferente. Então bora terminar essa limpezinha que eu fiz aqui em volta, para a gente começar a fazer essa parte. Pou cabelha. Pou cabelha, olha só. Aqui se eu precisar parar um pouquinho, gente, é porque talvez eu vou precisar pedir ajuda da Kessa, porque é muita abelha e o enxame é meio bravo. A gente não coloca a�어서 pra mim por que a gente não encontra meu irmão. Não. Este não pode chegar agora também. E aí, olha só, borda, olha só. Lindo que eu vou partir aqui. Lindo que eu fiz, a finaldr semiconductor. bom pessoal, vou colocar aqui dentro pra facilitar nosso trabalho olha, correndo tudo pra cá faz um em pé aquele jeito lá, não precisa nem parar você chega um pouquinho pra cá bom, agora que eu consegui tirar o quadro eu vou balançar o resto das abelhas lá dentro não sei se deu pra vocês ouvirem aí de fundo um baita de um trovãozão que tá dando a gente tá meio correndo contra o tempo pra dar tempo bora correr mesmo que ali já tá chegando olha, tem tá cheio de cria pequenininha você fala de que? de trocar de cera? é, todos os quadros que tão ali é tudo de captura um, dois, três, quatro, cinco quadros tudo de captura você não vai fazer o demarrê? então, é o que eu pretendo fazer a gente fazer um demarrê trocar praticamente tudo que tem aí como tem muita abelha rapidinho elas puxam essa é a piara pertinho da cidade dá pra gente vir no meio da semana fazer alimentação também e aí, esse enxame aqui ele vai poder ir pro apiário definitivo rapidinho agora aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho porque esse favô já tinha caído lá dentro então ele deve tá grudado no outro tá ó, esse aqui ele já tem cria esse divino que tá fazendo aí não, não foi fácil quer ver se separar a ponte das abelhas lá dentro e elas grudam embaixo separar o que? a pontezinha que elas estão fazendo ó, pessoal no quadro caído tem cria tem cria pequenininha cria madura dos dois lados a gente vai tentar aproveitar o máximo possível esse enxame aqui do jeito que ele foi capturado ele foi deixado aqui é... por isso que elas fizeram tudo isso de fato tudo meio fora do lugar na verdade fizeram até organizado né mas agora a gente vai dar uma atenção melhor porque é um enxame muito bom já viu uma abelha na senca essa? já, mas vamos filmar muitotim bom 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 Vamos lá. Olha como você quer calma. Sim. E não é um enxame tão calmo, tá? É porque essa fumaça aí, maluca, que me fez hoje é da boa. O que tá acontecendo ali naquele montinho? Tem um favo ali. Esse. Esse aqui, pessoal, eu vou colocar. É um pouco porque tem um favo ali com um pouco de abelha na cena. É bem pouquinho, mas tem abelha na cena, então vou deixar aqui. E outra coisa é porque eu vou colocar uma alimentação forte. Eu não sei, tá em escassez. Pode ser que o enxame não reaja, assim, de forma de puxar a cera. Mas pode acontecer de elas querem puxar. Então a gente vai colocar esse aqui pra elas não começarem a puxar na tampa de novo. Como a gente vai trazer logo os quadros que faltam, não tem problema. Agora a gente vai dar só uma revisadinha lá dentro pra ver como é que tá. Não quer ser um arame. A rainha devia estar aí. Bom, então esses três aqui eram os que estavam na tampa e a gente passou pra cá. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos outros quadros, como é que tá, pra mostrar pra vocês. E já fazer a alimentação. Licença. Ó. Ai. Cadre de captura, mas tem bastante cria, mas tudo torto. Com um pedaço de... Um pedaço de galho no meio. Ah, Kess, esse aqui é o que a gente pegou lá naquele sítio, não é? Qual sítio? Foi junto? Qual? Aquele que tava no galho da árvore, caiu, os caras meteu. Ah, verdade. É esse mesmo. Esse aqui não é tão antigo aqui já. Ó a chuva chegando. Vamos, que é perigoso ter pra nós. Eu vi que tinha mais um chame pra desligar hoje. Ó aqui, pessoal, mais um, ó. Mesma situação, até tem bastante cria, a postura da rainha tá legal, mas os quadros tão muito feios. Gente, eu não vou terminar de ver um por um, porque a chuva tá chegando, tá uma ventania. Eu só vou puxar todo mundo pra cá, pra ficar tudo, o centro de calor junto. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito favos. Todos eles quadro articulado. É, tudo quadro de captura. A gente vai fazer demarrer nessa caixa, a gente vai fazer um trabalho legal, porque o chame é muito bom. E vamos mostrar tudo pra vocês, só que agora a gente precisa correr. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo, que você me ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreve e ativa o sino se você for novo por aqui. Você vai poder acompanhar toda a evolução dessas caixas que a gente tá revisando e melhorando o acompanhamento. E também todo o acompanhamento que a gente faz com as nossas outras caixas. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. Eu sempre tô lendo tudo e respondendo vocês. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura. Até a próxima, pessoal!